Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Chamo de coisa, cuida e muda a vida Não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta a bolsa Sem ter visto a vida Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter do mato Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Se não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida E não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu moço, moço, moço Moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida E se não chega a morte Nos arrasta moço E se não chega a morte 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 E se não chega a morte